Então galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Arumaster, mais um produto aqui topíssimo de gama para fazer um unboxing para vocês, já vou abrir, é mais um case, concorrente deste que nós vamos trabalhar aqui, que é para usar na Insta360 One RS, esse aqui não é para R, ele serviria na R se você usar a bateria da One RS, então é desse jeitinho que funciona, veio do AliExpress, a caixinha do produto, como é? E esse aqui é aquele modelo que tem o espelhinho, não tem nada aqui do lado e as informações estão exatamente aqui, olha só aqui, está dentro de um saquinho bolha, não tem mais nada dentro da caixinha e aqui está, somente o case, não vem nenhum adesivo, poxa, bonito para caramba, todo pretão e aqui você já vê os detalhes, os detalhes estão aqui bem visíveis, a portinha de abrir e aqui, sapata fria, na parte superior, sapata fria na lateral, do mesmo jeito deste aqui, e o sistema aqui aberto para poder acionar os botões da câmera, bem como aqui o lado que vai ficar a saída USB tipo C e o cartão de memória, do outro lado ele é fechado, conta aqui também com as artes aqui embaixo para você colocar os seus acessórios na câmera, esse aqui tem imã também, já reparei aqui que ele tem imã, para que ele fique sempre fechadinho assim e conta também com a rosca de 1 quarto de polegada na parte inferior para você colocar diretamente no tripé, e esse aqui é diferente, ele tem uma proteção da bateria, né? Então você não tem problema, não tem perigo de botar um parafuso mais comprido e furar a bateria e atingir a sua bateria, esse aqui já tem, trouxe a câmera um pouquinho mais para perto para você ver direitinho, ver ele melhor, né? Pode ver que tem a descrição RS aqui indicando que ele é para RS, tá? E aí todas as funcionalidades, né? Rosca de 1 quarto de polegada, tem dois buraquinhos aqui, não sei para qual é a ideia desses buraquinhos, mas também ele é de 1 quarto de polegada, você pode conectar inclusive eu acho que tripé por aqui, não tem a opção de você conectar tripé nas laterais, ó, aqui tem a sapata fria, outra sapata fria aqui, e esse conta com um espelhinho para você fazer selfie, né? Então vamos remover aqui a película, olha aí, olha só que brilho, olha só como é que é brilhoso esse espelhinho, tá? Então você pode se ver por aqui na hora de fazer o seu selfie normalmente, sem ter a necessidade de ficar invertendo a câmera, correto? E aqui tem um sistema para abrir, aqui ó, eu vou puxar esse aqui, ó, puxa e ele abre, tá? Puxa aqui e já encaixa de novo, muito prático e fácil de trabalhar. Vamos tirar a câmera aqui deste outro case para a gente fazer o teste, esse aqui já é diferente, né? Mas são dois produtos prêmios, produtos de muita qualidade, esse aqui já conta com essa rosca aqui para você desmontar, olha só, aqui eu tenho que tirar também o microfone aqui de cima para facilitar o trabalho, e você tira e ambos abrem a lateral, né? Para remover, são dois produtos de muita qualidade, né? Olha só, um do lado do outro, são produtos leves, tá? Mas esse aqui é mais robusto, né? Esse aqui parece ser ainda mais forte que esse aqui, bem mais forte esse aqui, tá? O pretinho. E é mais caro também, ao contrário desse outro aqui, que veio com a própria câmera de plástico, né? Aliás, os fabricantes já deviam estar invertindo num produto desse e entregar no kit da Insta, né? Mas olha aí, para pôr aqui é só jogar aqui, olha só que facilidade, ela corre aqui exatamente como se fosse um trilho, entra numa facilidade muito boa, legal. Aí agora é só você puxar isso aqui para poder travar, né? Ó, travou. Travado, cara, tá firme, como tá firme, como tá bonito esse kit. Gente, cara, você tem que ter noção da qualidade, deixa eu mostrar para vocês, aqui, vocês tem que ter noção da qualidade, deixa eu mostrar aqui com essa câmera aqui, olha só nessa posição que a luz está vindo dali, olha só aqui, olha só, eu me vendo no espelhinho, correto? Olha só o espelhinho, a qualidade que é este espelhinho, que maravilha isso aqui, olha só, chique demais, bom demais esse espelhinho, você tem uma percepção ali, ó, de visualização, de ver, olha só, estou mostrando, peguei o celular na mão aqui para poder eu me mostrar, mas olha só que bacana, tá? A qualidade do espelhinho, você se vê em uma qualidade realmente. Você se viu nesse espelhinho, você não precisa mesmo de usar a lente dianteira, ficou perfeito, né? A lente aqui ficou perfeito, o espelhinho, ficou ótimo esse espelhinho, bacana demais, a qualidade impecável do espelhinho, um brilho, uma qualidade, uma profundidade aqui de espetacular, olha só para isso, gente, que maravilha, deu até agora profundidade de campo lá, ficou até desfocado o fundo, maravilhoso demais esse espelhinho, nota 10 o espelhinho, nota 10 esse espelhinho, viu? Fiquei de cara com a qualidade, e fica desse jeito aqui, fica um produto, cara, bacana, olha só que bonito, bonito demais esse aqui, um produto bacana, olha só que legal, qualidade espetacular, e aqui você já sabe, né? Montar aqui o microfone, vamos ver se ele vai encaixar, se essas bordas que tem aqui não atrapalham encaixar o adaptador, encaixou perfeitamente, microfone aqui para cima, não, esse case vale cada centavo, uma qualidade realmente que você não tem noção da qualidade deste case, olha aqui, que maravilha que ficou isso aqui, um espetáculo, a Insta360 One RS com este case, deu de 10 a 0 nesse outro aqui, 10 a 0 mesmo, realmente bom demais, e bem forte, ficou um produto mais pesado, aqui é só você pôr, já tem a rosca de 1 quarto de polegada aqui embaixo, para você colocar no seu tripé, sapatinha do tripé da Ulanzer já montado, e agora para finalizar o tripézinho da Ulanzer aqui no capricho, ah, olha aí, top, né? Olha só que top isso aqui, ficou bacana demais, cara, gostei demais desse espelhinho, eu me vendo aqui nesse espelho, acho o máximo, achei o máximo esse espelhinho aqui, viu? Ficou bom demais, então esse é o Reviva, a nossa demonstração, a câmera ficou bem firme aqui dentro do case da U-Ring, né? U-Ring é a marca, está escrita aqui, ó, tá? Vamos ver se pega foco, a marca está aí, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar esse produto, é só clicar na descrição e ir direto lá para o fabricante, tá? Compre por lá, porque chega muito rápido, correto? E aqui tem mais informações da caixinha, tá? Então, Insta360 One R e R S. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.